O que você vai ser bonito, ver os caras bonitão, às vezes tomo um ré, né? É. Tomo o que? Uma ré? Deixar pra lá, boniçoca! Eu falei pra não dar gin pra ele, gente. Pode ficar com vontade. Só que esses dias eu achei que funcionava, né, Carly? E tomei um ré na festa. De quem? Cancela essa, né? Cancela isso o quê? Conta aí, pai. No que que você tá falando? Cancela essa. NOOOOOO! Quem tirou fora? Nome polêmico. Não, fala aí, fala aí. Você pegou um homem, é isso? Eu vou contar por causa que a Carla gosta dessa história. Pode contar, essa história é engraçada. Por favor, eu vou contar. É por causa que é assim. Não sei, amiga. Eu sei essa história. Preparo o corte. Não sei. Vai, conta aí, eu vou descobrir. Tipo assim, fala aí. Nossa. É sobre o João Guilherme. Tipo, eu não conheço ele, mas... Melo bigodinho. É. O dia que eu conheci foi um pouco trágico. Por quê? É uma brincadeira. É por causa que eu e a Carla tava passando. Perfeito. E eu sou assim, lá em Rio Preto, aqueles caras que... Tipo, eu sou de Rio Preto. Inclusive, um salve aí pra minha cidade. Salve em Rio Preto. Todo mundo tá assistindo, mano. Beijo pra Rio Preto. Eu chegava no Zolê, eu falava, mano, segunda-feira eu vou estar lá com o Muck e com o Gordox. Todo mundo. O quê? Eu jogo de Rio Preto. Vamos mandar superchat. Cadê? Manda aí o superchat aí que a gente vai ler tudo, ó. Arrasou. Pode fazer as perguntas aí bem cabeludas. É. Que nunca vai fazer pras meninas. É, vou fazer. Manda. Nunca faz as perguntas. Os Bel fica pra mim, né? Beleza. Os Belzão. Mas manda aí superchat. Mas beleza, Pedrinho, manda aí do Rio Preto. Do João Gui. É Rio Preto. Rio Preto. São José do Rio Preto. São José do Rio Preto. Que golou com o João Gui? Conte-nos. Mano, nós tava passando. Eu vou até responder. Tipo, não tenho amizade nem nada, mas conheço, sei que ele é pegador pra caramba. Aham. E lá em Rio Preto, os caras que é pegador assim, eu gosto de tipo... Eu tenho curiosidade, assim, de saber. De ver como é que é a caçada. Gosto de dar uma volta. Aham. Pra ver o que que ele tem que eu não tenho. Você fica que nem o cara do You, o Stalker, né? Só olhando assim, né? Eu vou aprender também. Eu vou aprender. Saquei. Aí eu passei assim, olhei pro lado, olhei pro outro João Guilherme. Falei, ah, eu vou botar uma parada aqui, né? Quando você olhou, ele se pegou e pensou, que homem. Eu falei, gente, que que é isso? Aí, tava andando assim, parei. Tava com a Anny. E a Carla? É, conhecia uma menina que tava ficando, que era a Anny Borges. Hum. São amigas. Uma bela mulher, diga-se de passagem. Tinha uma amiga, saudades, maravilhosa. E aí... A Anny, a Anny, a LH Billy, né? A LH Billy, vieram aqui, meu. Duas lindas que eu amo. Duas lindas, dei em cima das duas e não peguei ninguém. E aí ela tava pontuando o João Guilherme. A verdade, conta, conta, conta. Tem que aprender as cantidades. Termina essa história que é longa, Pedrinho. Eles estavam... Não, eu vou resumir. Eles estavam lá ficando e a Carla parou. Parou, eu parei do lado, né? Falei, eu vou curiar aqui um pouquinho. E aí, beleza. Começou a beijar na boca, eu comecei a olhar pros lados e falei, meu Deus, eu não posso comer um caminhão de terra, né? É do João Guilherme, eu preciso ficar com alguém. E aí, qualquer uma que passava assim, eu passava assim, aí fez assim em mim, eu olhei pra trás assim. Tinha uma menina que uma vez ela tinha ficado comigo pra me usar pra outro cara. Ela era banguela. Ela, tipo, queria fazer ciúme no outro cara. E eu falei, não. A hora que eu olhei pra trás, ela tava lá. Eu falei, sabe por que a gente não ficou aquele dia? Aí ela, por quê? Eu falei, porque eu esperei o momento perfeito pra acontecer. E vai. Beijei, beleza. A hora que eu olhei, eu falei, ah, tô no um a um, né? Olhei e tava beijando duas. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Eu não quero ficar pra trás. É, não quero ficar pra trás. Mas a diferença é que ele tava com as verificadas e você não. É, não. Exatamente. É tipo isso. Você tava com o random. Não. Você tava com o random. Você tava com as random. Você tava no rolo de Deus. O que Deus mandava. No rolo de bom, é isso aí. Exatamente. Aí, a hora que eu olhei, pfff. E foi, Carla? Aí eu falei assim, eu falei, porque a Carla, de vez em quando, ela me dá umas ajudas. Ela me arruma uma menina. Ai, que legal. Parça mesmo. Ela fala assim, não, já falei que ele, já fiquei sabendo que ele beija bem, amiga. Pega ele. Ah, que da hora. Aí eu falei, cadê a Carla pra me... Opa! Ele não desiste! Cadê a Carla? Cadê ela pra me ajudar? A hora que eu olhei, ela tava no bololô. Eu, João Guilherme e a Anny. Eu, João Guilherme e a Anny, beijo triplo. Amiga, quando que foi isso que eu não tava? Amiga, foi no VIP Station. Eu não lembro, é que tipo, a gente tava batendo carteirinha nessa balada. E todo dia a gente tava lá. Foi, beijo triplo. Você pegou a... Não, e eu... Me convidaram, foi assim. A Anny tava dando os beijos no João Gui. Aí ela virou pro João Gui e falou assim, vamos beijar ela, o beijo dela é bom. Ah, você já tinha pegado ela? A Anny já. A Anny veio aqui e ela falou que ela gosta de pegar mulher. A Anny pega mais mulher do que homem. É, a Anny pega mais mulher. Ela é doida pra ficar com a Gabili também, aquele dia ela revelou, né? Mas a Gabili falou que não tem jeito. Olha só. Ela falou que ela queria pegar a Gabili, mas a Gabili falou, a gente é muito amiga, não rola. Mas vira e mexe, ela falou que ela fica a minha bebinha, ela chega de novo. Então, meu negócio é esse, quando eu fico bêbada, eu gosto de beijar minhas amigas. Sério? Aí a Anny, a gente dá uns beijos lá. Aí foi isso, eu, ela e o João Gui. E velho, você gosta de beijar quando? Essa! Ei, Muca, você também não desiste, né? Quando eu tô mugindo? Tem que chegar com a lancha, moriçoca. Essa resposta ainda não tem, pra te dizer. Vamos descobrir junto, então, bebê. É muito sincera. Eu sou sem filtro, gente. Desculpa. Não, eu gosto. Eu vou me chamar de biscoiteira. Sai, moleque. É, mas e aí? Não, olha a minha história. Passa um cerão, velho. Não, aí começou. Aí ele olhou, tava esse beijo trigo. Aí a Carla ficou com dó, me arrumou umas amigas dela lá e vai. Aí eu olhei, a hora que eu olhei, tava com quatro. Eu falei, não, não sei o que é. O João Gui é com quatro. Eu levantei assim, falei, não, vambora. Eu falei, vou sair daqui, né? Não, não dá pra brincar. Não, não dá. Aí eu catei e falei pra ele, o que que é? Mas tava pegando quatro ao mesmo tempo? Tava ele mais três. Aí eu falei, tá. Perdi. Você pode citar nomes? Pode citar nomes? Ah, eu não conhecia. Não, é. Era random. Mas era bonita. Eu não conhecia. Às vezes, é random, às vezes não, não sei. Ah, na verdade, às vezes... Eu tava lá no Bololô. É, tava no Bololô. Aí eu catei e saí. Cara, eu vou falar, tem caras que é difícil competir. Mas que loucura, não dá pegar um sapinho no rolê, velho? Não, que sapinho, velho? Ele já imita sapo em rolê? Que dinheiro é pegar, né?